E gente dessa vez aqui trazendo pra vocês um... eu acho que é um bug do Minecraft, né? Mas galera, eu vim trazer pra vocês como ter flechas infinitas no Minecraft Pocket Edition. Olha lá, vamos ver. Pega só... Três. Só três flechas. Vamos botar ela aqui, as flechas aqui. Um pouco distante, senão não vai dar certo, tá, galera? Olha lá, vou mostrar pra vocês. Aqui, um pouco assim. Aí vocês vão apertar na flecha aí, quando tiver quase soltando, vocês soltam. Aí, ó. Quatro flechas aumentou as flechas de geleia. Entenderam? Então, vou fazer mais uma vez pra vocês aqui. Olha lá. Aqui. Vai soltando. Ai, não deu certo. Não deu certo. Pra vocês que estão iniciando, galera, vai ser um pouco difícil fazer isso, né? Comigo foi e com vocês também vai ser. Olha lá. Cinco flechas aumentou. Galera, esse é um vídeo rápido trazendo pra vocês só esse... Esse bug, né? Do Minecraft com o Teflash invisível. Olha. É... Infinitas. É isso, galera. Deixa o seu like. Se inscrevendo no canal só, se não for inscrito. É isso, tá? Valeu. Fomos. Mas antes de ir, galera, eu quero dizer a vocês... Não sei se vocês viram lá no canal AmigosCraft. A Gabi perdeu o desafio do FIFA 15. FIFA 16. E aí ela pagou, né? O desafio com o meu sabão. Eu vou dizendo pra vocês que nós vamos ter muitos desafios desse com eu e a Gabi. E quem perder vai cumprir o desafio no seu canal, beleza, galera? É só isso que eu queria falar. Valeu. Deixa o seu like. Por favor, se inscreva se não for inscrito. Por favor. Não use a licença. Se inscreveu. Se inscreveu. Se inscreveu. Deixa o seu like. É isso. Valeu. E fomos, galera. Tchau.